Vamos imaginar um cenário apocalíptico. Por algum motivo, quase toda a humanidade foi extinta. Pode ser por causa de um terrível vírus, um meteoro ou mesmo uma guerra nuclear. O motivo pouco importa. O fato é que sobraram apenas dois seres humanos, que são irmãos, ou melhor, parentes, e responsáveis por repovoar o mundo. Será que essa missão seria possível? O tal fator consanguinidade não iria atrapalhar? Acredite, isso é mais perigoso do que você imagina. Prova disso é a história da família Whittaker, que vive no estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Os membros dessa família ganharam fama quando foram descobertos por um famoso fotógrafo norte-americano. E ficaram conhecidos como a família mais endogâmica dos Estados Unidos. Mas como assim família endogâmica? É isso mesmo que você está pensando. A reprodução entre indivíduos aparentados, ou melhor, geneticamente semelhantes. O patriarca da família não está mais entre nós. Porém, ainda existem alguns membros da família em idade mais avançada. Os relatos dizem que os membros vivos da família sofrem alguns transtornos, como incapacidades físicas e mentais. E os especialistas apontam como consequências da endogamia. Na verdade, a maioria deles mal consegue se comunicar, conseguindo emitir apenas alguns gruídos. A história da família Whittaker é um tanto curiosa e ao mesmo tempo bizarra. Eles são conhecidos em todos os Estados Unidos como a família mais endogâmica do país, como eu disse antes. O que significa que todos os membros de sua linhagem têm laços sanguíneos. Durante muito tempo, as pessoas pensaram que o patriarca da família, John Whittaker, era irmão da sua esposa. Porém, mais recentemente, uma investigação revelou que, na verdade, eles eram primos. Por terem uma ligação biológica e genética, os membros da família pouco falam sobre suas origens, pois os que conseguem se comunicar preferem guardar os segredos familiares da comunidade em que vivem. Apesar de sabermos que a família vive nos Estados Unidos, dizem que eles têm origem britânica, mas ninguém sabe dizer de onde exatamente eles vieram. Na realidade, como você pode ver, a maioria das informações sobre essa família é vaga, o que deixa ainda mais complicado saber algo sobre sua origem. Os membros que ainda estão vivos são pessoas que ganham a vida trabalhando na fazenda deixada por John Whittaker. A primeira vez que o mundo conheceu a família foi em 2004, quando o fotógrafo Mark Leiter os encontrou e fez algumas imagens para um livro que ele publicou. Em 2020, 16 anos depois de apresentar a família ao mundo, ele voltou até a fazenda para criar um documentário chamado Família Consanguínea, de Whittakers, em que revela consequências bizarras da endogamia. O documentário, dica-se de passagem, fez sucesso no mundo todo, acumulando mais de 36 milhões de visualizações no YouTube. Como eu disse anteriormente, é um pouco complicado saber os detalhes dessa família, então ninguém sabe ao certo quantos membros têm ou mesmo qual a identidade de cada um. Porém, os relatórios mais recentes revelaram que atualmente na casa vivem cinco pessoas, Ray, Lorraine, Timmy e Freddie, e uma quinta pessoa que não teve o nome revelado. Mas muitas pessoas acreditam que existem mais membros que não foram identificados. No documentário de Mark Leiter, ao interagir com Lorraine, Ray e Timmy, o fotógrafo percebeu que eles não conseguiram ter uma conversa coerente, ou digamos, uma conversa normal. Eles pareciam sofrer de uma condição mental que não foi diagnosticada. Na maioria das vezes, eles respondiam as perguntas congruídos, sem dar uma resposta clara e concreta. Durante a conversa, Mark também descobriu que os membros da família não tiveram um estudo básico completo. Mesmo não passando por exames que podem indicar se eles têm algum problema, muitos acreditam que o documentário de Mark provou que a família sofre as consequências da endogamia. E aqui voltamos para o que eu citei lá no começo do vídeo. Se duas pessoas aparentadas fossem responsáveis por habitar o planeta, certamente a humanidade teria os mesmos problemas que a família Whitaker. Segundo um estudo realizado com crianças na antiga Tchecoslováquia, entre 1933 e 1970, cerca de 40% das crianças que tinham pais parentes em primeiro grau apresentavam deficiências graves, enquanto 14% delas morreram ainda na infância. O motivo é muito simples. Todos nós temos duas cópias de todos os nossos genes. Ou seja, uma da mãe e outra do pai. Porém, algumas variações genéticas não se apresentam, exceto em uma situação, quando dois genes são exatamente iguais. Chamadas pelos cientistas como variações recessivas. Quando estão sozinhas, elas ficam escondidas. Mas se um casal tiver um certo grau de parentesco, é questão de tempo para que essas variações recessivas apareçam. Essas variações fazem surgir, por exemplo, a acromatopsia, que é um distúrbio raro que provoca o daltonismo. Então, vamos supor que o casal responsável por repovoar o mundo tenha esse gene. Existem 25% de chance de os filhos desse casal terem o mesmo gene. E não é só a família Whittaker que comprova isso. No século XVIII, um atal isolado no oeste do Pacífico contabilizou uma população de apenas 20 pessoas depois que um tufão passou pelo lugar. Muitos moradores acabaram morrendo. E dos 20 que sobreviveram, apenas um deles tinha o gene da acromatopsia. Segundo foi relatado pela BBC, atualmente cerca de 10% da população é daltônica. Então seria impossível duas pessoas que são parentes repovoarem o mundo? Mais ou menos. Até é possível, mas é um tanto complicado. Na Nova Zelândia, especialistas estudam os cacapôs, uma espécie de papagaio gigante típico do país e que atualmente só tem 125 espécimes no planeta. Uma das maiores preocupações com esses animais são os efeitos de consanguinidade na qualidade dos espermatozoides. A proporção de ovos que não resultam em nascimento de filhotes aumentou consideravelmente. De 10% para 40%. De forma mais clara, até seria possível duas pessoas repovoarem o planeta. Mas tudo dependeria muito do processo de seleção natural. E é claro, teríamos sérios problemas. Segundo um estudo realizado pela NASA em 2002, foi calculado quantos indivíduos seriam necessários para conseguir colonizar o planeta, como, por exemplo, Marte, sem ter problemas com a consanguinidade. Segundo os cálculos da Agência Espacial do Governo Federal dos Estados Unidos, usando uma estimativa moldada dos pequenos grupos nômades da pré-história, seria preciso cerca de 160 pessoas. Inicialmente, teríamos casais jovens e sem filhos, que precisariam ser analisados sobre a presença de genes recessivos, potencialmente perigosos, além de uma origem genética diversa. Para evitar problemas, essas 160 pessoas precisariam ficar 200 anos isoladas para ter contato com uma maior variabilidade genética. Ou seja, resumindo mais uma vez toda essa história, é possível que duas pessoas consigam repovoar o nosso planeta. Mas, por causa da consanguinidade, as gerações formadas por esse casal, depois por seus filhos, primos e assim por diante, teriam uma variedade genética muito pequena. E, com certeza, muitos problemas se propagariam de geração em geração. Foi exatamente o que aconteceu com os Whittakers. Além dos problemas mentais não diagnosticados, Lorraine, Ray e Timmy também têm outros sérios problemas, incluindo complicações financeiras. No documentário, dá para ver que a casa em que a família vive está em péssimas condições e que, mesmo que pareçam fisicamente saudáveis, dificilmente algum membro da família consegue emprego fora da fazenda. Isso acaba dificultando também em colocar comida na mesa. Diante desses fatos, após gravar o documentário, Mark Leiter passou a visitar a família com mais frequência, doando dinheiro, roupas, comida e alguns outros itens básicos. Além disso, ele também criou uma vaquinha na internet com o objetivo de ajudar a família a fazer as melhorias necessárias na casa. O curioso é que não são apenas os membros da família que escondem as informações sobre sua história. As pessoas que vivem na região também ajudam a proteger os Whittakers. Segundo Mark Leiter, na primeira vez que tentou fotografá-los, ele foi ameaçado pelos vizinhos, que estavam armados. Mark teve que dar uma longa explicação, detalhando os motivos pelos quais ele queria tirar fotos da família. Mark disse que talvez seja por causa dessa proteção da comunidade que a história da família demorou tanto a cair no conhecimento do resto do mundo. E foi exatamente por causa do documentário de Mark Leiter que a família ganhou atenção internacional. Questionado se outras pessoas poderiam visitar os Whittakers para tentar ajudá-los, Barca alertou que isso é um tanto complicado, considerando que os visitantes não são bem-vindos na região, mas afirma que não é impossível. Essa foi a história da família mais endogâmica do mundo. Nos vemos logo mais. Um grande abraço. Tchau.